e aí meus amigos canal maravilhas do campo do youtube cheguei agora no exato momento em que o ovelha tá parindo eu vou fazer o resisto aqui pra vocês pessoal aguardem aí vamos até o final vamos ver se pare macho se pare fêmea se pare um se é dois vamos lá isso aqui vai ser parida hoje ó aquela lá tá no sistema pesado ela botou as mãos do borrega pra fora agora as galinhas atrapalham as galinhas vão pra lá pra próxima troço chato viu o urubu já tá voando o urubu não pode ver esse tempo de seca muito bicho morrendo aí os urubus se aproximam muito não tem ovelha parindo a gente tem que ter muito cuidado se inscreva aí no canal pessoal ativa o sininho de notificação e deixe seu like acredito que o vídeo vai ser curto por conta que ela já tá bem adiantada agora que eu vou espantar essas galinhas botar ela pra parir do outro lado e agora ela vai parar em paz branquinha também é capaz de pariu essa aqui ó tá bem próximo pessoal de pariu vou chegar muito próximo muito pertinho pra que o youtube aceite o conteúdo o velho é bom que tanto certinho o borrego ela pare rápido vocês acompanha aí vamos ver o que é que ela vai parir se vai ser morte vai ser fêmea tá com medo parece desistir o borrego atravessado já botou as mãozinha se ela deitar agora sai borrego porque a minha chegada também atrapalhei um pouco que as galinhas tava beliscando as unhas do borrego aí eu tive de nem teve atrapalhei a ovelha também atrapalhei a ovelha também não deita mais pessoal atrapalhei mas foi por conta das galinhas atrapalhei mas foi por conta das galinhas é um momento raro da gente encontrar que sempre as ovelhas param mais a noite sempre mais paridas dificilmente a gente encontrou uma parindo aqui não vaiー não vou deixar infelizmente eu atrapalhei o processo aqui pessoal quando para a noite é tranquilo porque as galinhas não estão para atrapalhar nem eu já tem um lá olha pessoal precisei dar uma pausa aí no vídeo porque ela botou a cabeça do borrego e aquela galinha ficou em cima beliscando aí o que aconteceu eu tive de botar as louvas ali peguei ela, estou até um pouco meio cansada e puxei o borrego agora foi incrível na hora que eu puxei o borrego que botei ele no chão ele estava desmaiado porque ela ficou rodando muito com ele enfocando aí eu tirei as coisas do nariz dele na hora que eu tirei que ele tornou ele meteu dos pés já ficou em pé eu nunca tinha visto falar isso não do jeito que eu tirei ali ele está olha chega a próxima olha os galinhas maldiçoadas olha do jeito que eu tirei a ovelha ficou por perto eu vim agora dar as galinhas mas do jeito que eu tirei que eu botei ele ele ficou em pé nunca tinha visto na minha vida e eu não sei nem se é macho parece ser uma borrega vou olhar aqui é macho é um borrego macho pessoal agora desse tamanho aqui eu vou até tirar um pouco dessa secreção com um pau porque a ovelha não quer chegar perto não vai tirar para não secar em cima do bichinho e ficar aquela coisa nojenta vou até tirar tá muito colado pessoal não quer sair não agora aqui é um borrego feito do meu reprodutor vestido de dope com satinite olha o lá pensa que Deus que borregão grande com certeza ela não vai parir outro não tem caixa para dois borregos desse porte não só parir um miudinho agora e a nossa senhora aqui bicho bem alimentado bicho nutrido é outra coisa olha ela vai lamber bicho nutrido é bom demais as galinhas já foram foi de novo condenada por isso que não presta criar galinha solta ela está andando veja que Deus é o gigante nasceu o gigante do jeito que eu peguei ali era fácil ela se fosse a noite ela ela matar esse borrego porque as galinhas mas a noite não ia ter galinha ele ia ficar deitada e saia mas ele ficou enforcado passou a cabeça e travou o pescoço pariu o gigante o borrego gigante pois valeu pessoal se inscreva aí no canal ativa o sininho das notificações deixa o seu like comenta e compartilha vou encerrando o vídeo por aqui já está andando atrás da orelha rapaz não tem base pois valeu canal maravilha do campo mostrando sempre a natureza e os animais tchau e obrigado tchau tchau tchau